Ele tá passando por baixo da ponta aqui pra descer pra Coremas, tá ligado? E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções O primeiro do ano de 2021 Vem trazendo aqui imagens da grande cheia do rio Piancó Que vem trazendo água aqui em direção ao arçudo Estevam Marinho, da cidade de Coremas Vejam só nessa imagem a seguir Aí peladinho, ó Tá chegando aí, ó Muita água aí, ó Tá totalmente cheio não, mas tá chegando, ó Graças a Deus, com muita água já, entendeu? Aí ó Isso aí é a frente aí de onde tá vindo Do lado de Nova Olinda E tá passando por baixo da ponta aqui pra descer pra Coremas, tá ligado? Mas tem bastante água já, graças a Deus, beleza? A tendência é aumentar As água lá pra cima, que foi muita chuva ontem Aí a tendência é aumentar, entendeu? Cada vez mais Ele tá começando a chegar nas barreiras no país, entendeu? Cobrindo algumas coisas do meio Foi isso aí, galera Vocês viram aí essas imagens Se Deus quiser, divino Espírito Santo A gente vê aqui o arçudo Estevam Marinho E a barragem Mãe d'Água cheio novamente E a barragem sangrando, galera Quem gostou desse vídeo Dá aquele like Compartilha, inscreve no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau